Olá, minhas queridas, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente transformar junto esse risco, deixar esses vasos, esses arros bem bonito, né? E eu já preparei a minha, todo mundo sabe aí que eu uso, eu não uso madeira, eu uso placa de EVA, então já preparei minha plaquinha com cola, sempre indico vocês não fazerem o risco em sigma da placa de EVA, porque ela é muito molinha, pode rasgar seu papel, então faça esse risco em cima de uma superfície plana e dura, né? Já separei meus pincéis, eu sempre uso os pincéis da Condor, da linha 454, já passei a cola, já preparei o tecido para ele estar pintando, sempre procuro deixar tudo já separado, tinta, cola, esse tecido aqui que eu estou usando, ele é da marca Santa Margarida, eu gosto dele porque ele é bem grande esse tecido, né? Ele é, acho que é 45 por 72, deixa eu ver, não, ele é 50 por 75, ele é bem grande, então eu gosto bastante dele, dá para a gente fazer umas pinturas bem grande, mas ali também cabe, nesse meus desenho, quando você imprimir na folha A3, ele também cabe num pano de prato do tamanho padrão, que é 40 por 70. Então nós vamos começar, eu vou começar dando um fundo para esse vaso, então eu vou pegar o diluente, eu não vou vir até a ponta, mas eu vou passar o diluente aqui, bem aqui nesse risquinho eu não vou passar, porque se a gente passar o diluente na cor rústica, que é o que eu vou usar, ele vai clarear, então essa parte aqui embaixo ele precisa estar bem escuro, aqui tudo bem que é para ele esfumaçar, mas essa parte aqui do meio, que é onde a gente vai escurecer essa região, ali não, né, então ele precisa suavizar a pintura, então por isso que eu não vou colocar o diluente na tinta, a intenção é clarear ele mais, suavizar ele mais aqui em cima, então vamos começar por essa parte de trás, vamos subir um pouco aqui, ó, colocar bem, bastante diluente, que é para a tinta esfumaçar bem e não secar rápido, depois a gente vai acrescentando aí com calma, ok? A gente precisa dar um fundo, né, porque senão o desenho fica meio esquisito. A gente vai começar a depositar agora com a tinta virada para cima, eu peguei um pincel grande, esse aqui é o pincel 18, ó, você vem contornando devagar, dá para usar ainda do outro lado, se a tinta ficar ralinha por causa do diluente, é só você colocar mais tinta, então tinta virada para cima, e agora sim, ó, a gente vem esticando essa tinta aqui com cuidado, chegar nessa parte do meio, e se você ficar meio inseguro, você pode trocar para um pincel menor, e aí, ó, a gente vai esfumaçando a tinta. Lembra que a gente passou o diluente para ir clareando? Então. E aqui um pouco também atrás do vaso. Agora vamos esticar essa tinta aqui. Só você vir esticando ela, tá vendo? A gente precisa fazer essa sombra atrás para dar profundidade, né, para trazer o desenho para frente. Senão ele fica uma coisa meio esquisita, meio... E você não precisa puxar muito lá para cima, tá? Mantenha uma altura aqui, mais ou menos, só para trazer mesmo esse desenho para frente. Agora eu vou pegar um pouco do incolor clareador, que é para a gente dar uma mesclada melhor nessa tinta aqui, né, e não ficar essa tinta parada aqui, tá vendo, ó? Para a gente suavizar ela. Então, com o incolor clareador, você vai suavizando essa tinta para ela não ficar marcada. Tá vendo aí? A gente consegue dar uma suavizada nela. Para que ela não fique aquela tinta marcada, parada, né? Vamos colocar o diluente agora do lado de cá. Não precisa ir lá até o final. Só mais aqui nessa região. Mais perto do jarro, né? Não precisa ser toda a extensão até lá embaixo. Vamos vir depositando. Você pode pegar um pincel menor, se você quiser. Como eu estou trabalhando uma área livre, grande, então, eu prefiro pegar um maior para economizar tempo. E agora a gente vem esfumaçando, suavizando lá para cima. Se você precisar suavizar mais, é só pegar o incolor clareador. A gente consegue fazer isso. Então, vou fazer o risco aqui, né? É só você vir, gente, ó. Com o diluente ou o incolor clareador, que você suaviza ela. Só que eu prefiro usar o incolor clareador. Você vai ver que tem uma diferença bem grande. Tá? Com o incolor clareador, você consegue mesclar mais a cor, né? Já com o diluente, ele serve mais para você esticar o tecido. A tinta no tecido, né? Aliás. Quando chegar aqui em cima, você pode passar o pincel no diluente para suavizar. Deixar mais suave, igual o tal de trás aqui, ó. Tá vendo? E agora, só com o pincelzinho sujo, com o diluente, a gente vem contornando aqui as cerejas. Só para suavizar. E vamos fazer o outro lado aqui agora. Sujar o meu pincel de incolor clareador. Vou desmanchar um pouco mais aqui esse vaso também. Pronto. E vamos fazer o mesmo processo agora do lado de cá. Vamos passar o diluente aqui, ó. Perto do vaso. Pode desmedecer bem essa parte que é para a tinta deslizar bem. E a tinta não ficar parada. Tá? Tá? Lembrando que eu tô colocando aqui que é para eu conseguir suavizar. Se eu colocar esse diluente antes, o que que ele vai acontecer? Ele vai modificar a cor da minha tinta. Então, ele vai ficar um tom mais claro. E não é isso que eu quero. Eu quero ele bem escuro aqui. Tá vendo? ó, ele tem que ficar bem escuro aqui. Depois é só. Eu viro esticando. E contornando o vaso. Coloca mais tinta para a gente poder arrumar. Vai esticando. Começa a esticar agora essa tinta. Pega lá um incolor, clareador. Vamos mesclar essa tinta para ela não ficar parada. Não ficar feio. Vem com movimentos circulares, ó. E você vem mesclando ela. Bem na pontinha do pincel agora, a gente vai vir aqui, ó. Espalhar essa tinta aqui. Se você quiser fazer esse processo aqui com o pituar, você também pode. É a mesma coisa. É só você direcionar a tinta. Você vai colocar a tinta de um lado só. Uma pontinha só. Aí você consegue, quando você for passar aqui, ó. Você consegue direcionar a tinta. Por ser um vaso branco, eu estou escurecendo ela que é pra ele ficar bonito, né? Que é pra trazer todo esse processo pra frente e ficar um trabalho bonito. que é pra ele ficar e ficar um trabalho bonito. Vou escurecer bem essa região aqui, ó. Bem, que eu falo assim, não em excesso, né? Vamos contornar um pouquinho mais porque ela está começando a secar e está começando a sumir essa tinta que a gente depositou aqui. Tá vendo, ó? A gente vem dando uma retocadinha. Lembra pra trazer o... os produtos pra frente, ok? Vamos pegar lá um color clareador Tá vendo? Com o color clareador a gente consegue dar uma mesclada aí nas tintas, né? Pra ela não ficar parada aí. Ok? E a gente demarcou toda a mesa e agora o vaso. Beleza? Pronto. Vamos começar pelos jarros. Vamos fazer essa composição de cima pra baixo pra gente não ficar borrando a mão aqui na... Se fosse madeira secaria rápido, mas como é pano ele vai demorar mais pra secar. Então, gente, eu já fiz aqui, ó. Eu já coloquei na minha... no meu bodê o branco misturado com o diluente. Nós vamos usar a cor mostarda e a cor cinza também. Nós vamos usar o branco. Nós vamos preencher tudo. Onde preenchei a jarra todinha de branco. Já coloquei o meu diluente que é pra ele retardar a secagem, né? Ó. Com a tinta virada pra cima e de um lado só do pincel você direciona a sua tinta, ó. E você preenche. Nós vamos vir até essa linha aqui. Ok? Vamos preencher todo ele de branco com a cor mostarda. Já coloquei diluente na tinta. vamos lá, né? Colocar aqui primeiro do lado de cima. tô usando um pincel grande. Eu uso sempre os pincéis da Condor da linha 454. Pode preencher aqui também. a alça a gente não vai preencher essa alça de branco, tá? Essa alça aqui nós vamos preencher ela de outra cor. Eu vou fazer esse meinho aqui que eu não estou pintando eu vou pintar ele de dourado. Eu estou vendo o risco como eu estou pintando de branco é possível eu visualizar o risco embaixo, né? Então, eu consigo ver aqui o risco. Pronto. preenche bem, tá? Bastante movimento circular pra tinta entrar bem na trama e não ficar aquelas manchas brancas depois daqueles buracos aparecendo. Então, você preenche bem, tá? aqui a parte de baixo a mesma coisa. Tinta virada pra cima de um lado só do pincel e você vem direcionando. tá? direciona a sua tinta. Chegando uma região menor você pode trocar de pincel sempre quando tiver uma região menor você tiver algum grau de dificuldade com o pincel é só você trocar. Vamos pintar. Agora eu vou limpar o meu pincel tirar esse excesso de branco o que eu quero agora vir com cinza, né? Vamos pegar a cor cinza pra gente poder ir pintando acrescentando agora adicionando cinza então com o cinza nós vamos primeiro escurecer aqui, ó essa parte de dentro ó bem onde tá o risco aqui a gente vai escurecer essa parte de dentro e essa parte de cima aqui, ó uma região menor qualquer coisa vocês por que que eu não pintei direto? porque eu não quero que ele fique tão escuro eu quero controlar essa 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 claridade aqui, né? eu decido se eu quero mais escuro ou mais claro então eu vou depositando até eu achar que tá no tom bom tom que eu quero então por isso que eu não depositei o cinza logo direto né? é pra eu decidir aqui se tá bom se não tá eu quero decidir e mais aqui na parte de cima também ok? e agora a gente vai me descer bem esse pincel vou jogar um pouco de diluente aqui nessa região que a gente vai começar a escurecer um pouco esse lado aqui por que que eu vou pôr diluente? porque ele tá começando a secar então passa o diluente com o pincel limpo tá? se começar a secar então passa ele com o pincel sujo de cinza porque eu dei uma lavadinha nele antes de vir com a tinta aqui senão você vai perder seu trabalho então você começa tira o excesso a gente começa contornando depois a gente vem esfumaçando se você preferir você pode começar com o cinza claro né? se você ficar meio com medo de escurecer demais você pode começar com o cinza claro tá? e a gente vai fazer tipo aquela meia lua né? ele tem que ter uma sombrinha aqui do lado de cá coloca bem pouca tinta no pincel pra você ir controlando mano com pouca tinta aí você consegue dar uma controlada aqui nessa essa luz na verdade perdão não é luz não é sombra tô falando errado pronto viu? ele vai ficando meio que vai escurecendo mas uns poucos então por isso que eu passei o branco primeiro porque se a gente coloca o cinza já direto você não vai conseguir fazer esse degradê e ir escurecendo dessa forma que agora a gente vai colocar só aqui do lado de cá mais aqui embaixo e depois quando essa tinta começar a secar ela vai começar a sumir então você não precisa se preocupar muito não então a gente fez primeiro um risco do lado de fora de dentro agora a gente vai fazer um risco menor entre a borda do do jarro e o a parte de dentro do jarro então ó você vai fazer isso aqui a mesma coisa aqui embaixo porque depois bem nessa parte que eu tô fazendo esse risco mais escuro a gente vai fazer uma luz né e só é possível fazer essa luz se ele tiver uma sobressalência aí eu vou pegar um pincel branco limpo agora pra eu pegar o branco e dar uma destacada um pouco desse lado de cá ir arrumando aqui tá vendo é só você mesclar ele viu como não é difícil facinho né vamos escurecer agora um pouco mais aqui ó essa parte de cima dá uma esfumaçada pra baixo colocar um pouco mais intensa né mais mais escura a gente pode adicionar o preto aqui também depois mas com cuidado tá pra gente não perder o traço aqui esfumaçar um pouco mais essa essa sombra aqui pra ela não ficar muito chapada ok vou acertar a bordinha aqui do branco bem na ponta de um pincel de um lado só a gente vir acertando aqui aqui também pra gente não perder o traço do jarro ok o pincelzinho menor a gente pega agora o branco o branco não o preto pegar um pincel menor tá os pincel tão velhinhos que eu não consigo nem ver o número deles mais pra poder falar pra vocês mas ele vai lá do dois do zero né começa do zero normalmente essas regiões aqui eu uso normalmente entre o pincel dois e quatro tá essas regiões menores aqui aqui o meu tá bem bem gastinho porque eles já tão igual a dona bem velhinha ó tá vendo ó tô pegando preto e vou dar só uma esfumaçada pra dentro só pra escurecer um pouco a região superior e a região inferior deu uma borradinha aqui embaixo eu já vou arrumar senão depois fica difícil tô vindo com o preto agora tá e agora aqui ó do lado de cá tá a gente vai vir aqui ó contornando suavemente aqui tá lá em cima a gente puxa aqui pra baixo a gente vem fazendo uma sombra mais forte aqui ó bem nessa divisão do risco a gente tem que deixar ela mais intensa pra separar bem a alça da jarra então um pouquinho a tinta no pincel você vem acrescentando preto e vem separando vou dar uma arrumadinha aqui ó que caiu um pouquinho de tinta fiz isso agora pra ficar a marca dela deixa um pouquinho pra lá e vamos fazer a mesma coisa do outro lado ali vou pegar um pouquinho de tinta bem na pontinha bem pouquinho eu pego tá gente bem na pontinha do pincel pronto e agora aqui embaixo bem na ponta aqui ó só na ponta aqui não precisa puxar muito só de leve tira bem o excesso do pincel depois que você depositar e vem esfumaçando pronto só pra ficar só pra ficar aqui aqui embaixo aqui ok e agora a gente vai vir com mostarda então eu vou lavar meu pincel vou passar mais um pouco de diluente aqui conforme vai secando você não precisa se preocupar vai falar ai meu deus e agora tá secando o que que eu vou fazer não se preocupa só você vem com o diluente tá vendo ó e passa ele aqui ele dá uma amolecida novamente na tinta é só a gente passar com cuidado pronto pronto e agora a gente vai fazer o seguinte processo com a cor mostarda a gente vai envelhecer um pouco esse pote como que a gente vai fazer isso você vai pegar a tinta de um lado só do pincel tá vendo só na ponta outro lado não tem nada vai pegar um lado só você vai depositar bem na pontinha aqui ó devagar e vai puxar pra baixo primeiro nesse sentido aqui e vai ó esticar essa tinta tá vendo você vai esticar ela vira o pincel um pouquinho de lado de frente sem fazer muita pressão ok ó você vem esticando ela só você não colocar muita pressão que viu que você viu que só aquele pouquinho já deu uma diferença muito grande agora o resto o excesso que eu tirei no pincel vou fazer aqui ó a gente vai fazer esse processo nos três as três peças que é pra dar esse aspecto mesmo de envelhecido dar uma esfumaçada aqui na ponta bem na ponta e agora a gente vai vir com o branco mesclando essa cor aqui pra que ele saia e fique todo riscadinho pra melhorar essa dando pra ver aí gente ó só vir com o branco depois que secar a gente vem passo branco de novo e agora a gente vai ter que retocar com o cinza pega lá o pincelzinho dá uma hidratada nele tira o excesso tira bastante o excesso do pincel e aí a gente vem agora aqui reposicionando aquela sombra que a gente fez ok pra ela não sumir ó a pintura é assim mesmo esse vai vem aqui até a gente conseguir chegar naquilo que a gente quer vou voltar com o branco ó tô vindo com o pincel de lado ó zigue-zague vai e vem aqui embaixo você pode pegar um pincel menor porque eu não quero esses vasos aqui muito branco 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 eu não quero por isso que eu tô fazendo isso quero dar esse aspecto de envelhecido pra ele porque eu não quero ele branco 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 tá conforme ele for secando a gente vai voltando e vai retocando enquanto isso a gente vai fazendo agora o pote né fazer o pote enquanto seca aí vou dar uma retocada aqui no preto também vamos ver tá que ele já deu uma secadinha ó por que que o meu preto ele não fica muito forte na hora que eu tô pondo aqui porque eu pego bem pouquinho a tinta e está molhado aqui lembra tá molhado aqui ele não tá seco seco tá molhado se você quiser que ele fique intenso bem preto mesmo bem escuro a gente tem que esperar secar toda essa tinta pra gente voltar nela eu gosto de aproximar essa tinta que é pra vocês não perderem nenhum detalhe da pintura de todo o processo a mesma coisa ó vem com a tinta virada pra cima ó tá vendo a ponta do pincel e vem contornando ó a gente tem esse risquinho bem da borda bem na bordinha aqui ó você não vai passar tinta aqui tá vamos primeiro pintar todas as partes brancas vamos deixar ela secando depois sim a gente vem pintando essa outra parte da jarra até mesmo porque eu já coloquei uma quantidade aqui de de branco com diluente que é pra dar pra todo o processo no meio do processo se você achar que o pincel tá muito grande você não tá conseguindo fazer você troca o pincel não tem problema aqui eu tô arrumando com a unha ele saiu um pouco fora do risco mas você faz o certo vamos fazer o certo aqui você pega o rústico e passa aqui esse é o correto como a minha unha é grande tá vendo é só passar o rústico rústico aqui e arrumar pronto problema resolvido que dá uma esfumaçadinha nele problema resolvido só passar o rústico ali e arrumar agora vamos aqui pra parte de baixo de baixo e aí Vamos lá. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Sai um pouquinho fora. Vou vir com um pincelzinho pequeno e venho arrumando. Pronto. Então, nós vamos deixar esses pezinhos, essa bordinha e essa bolinha sem pintar. Vamos pintar aqui a tampa também. Tá? Então, deixa a bolinha pra puxar, a bordinha, esse meio e o pezinho sem pintar. E vamos começar agora aquele processo do cinza, que é o processo de sombra. Vou trocar meu pincel, vou pegar um pincel menor, porque esse pote ele é menor. Então, vamos pegar uma peça menor aqui, pra gente poder fazer. Então, o mesmo processo, a sombra tá do lado de cá, nós vamos fazer a sombra desse pote também do lado de cá. Tô usando cinza. Me desculpem aí se eu falo bastante, né? Porque eu não sei, às vezes as pessoas não gostam, né? Acham que tira a atenção. Mas eu acredito que eu tenho que fazer dessa forma, né? Pra poder tá explicando pra vocês todo o processo, pra quem tá começando agora. Eu pinto bastante com estêncil. Eu gosto de pintar com estêncil. Aqui agora eu tô fazendo um risco pra vocês, porque nem todo mundo tem acesso, né? A estêncil. Então, eu acho que... Não é interessante, né? Eu fazer só trabalhos com estêncil. Mesmo porque não é todo mundo que tem acesso. Eu vou ter também, né? Bastante estêncil aí pro pessoal também que... Tá começando agora. Não tem muita habilidade com pintura. E o estêncil, ele ajuda bastante. É sempre bom você agregar aos seus trabalhos as duas técnicas. É sempre bom. Que assim você nunca fica sem informação e consegue passar, né? Pro seu público aí. O que o cliente quiser. Você tá apto. Tá capacitado aí pra tá fazendo. Aqui, gente, a gente vai fazer essa sombra. Só aqui, ó. Nessa parte de baixo, tá? Você não vai puxar muito lá pra cima, não. Vai deixar esse meio aqui. Tá vendo? Vai deixar esse meinho aí com sombra. E mais do lado direito. Que é a predominância do nosso projeto aqui. Né? Que é o lado direito. Ok? Então, a sombra dele também vai ficar pro lado direito. E vamos fazer esse risco aqui, né? Com a... Com a cor mostarda. Então, bem pouquinha tinta no pincel. E vamos puxar ela aqui, ó. Bem pouca tinta no pincel. Embaixo também. Eu coloco bem pouquinho, tá, gente? Só na pontinha do pincel. Se você tá começando agora, você ainda não tá acostumado com a pintura, você pode colocar num pano separado pra você sentir a quantidade da tinta que você tem que depositar. Agora, eu tô pegando o branco pra gente fazer aquela mesclagem, lembra? Pra tirar essa predominância dele aqui. Aí, você fala, mas não é mais fácil você fazer com a cor mais clara? Não. A gente tem que dar o efeito. Se você fizer uma cor muito clara embaixo, ele não vai dar o efeito que a gente quer. Ok? Ó, eu vou vir aqui com o movimento de vai e vem. Em algumas áreas. Depois que ele secar totalmente, aí a gente volta retocando tudo. E aqui, bem pouquinho, mas bem pouquinho, só uma pontinha de nada. Ó, só uma pontinha de nada. Você vai colocar... Vou tirar o excesso ainda, porque eu quero que esse pincel fique praticamente limpo. Aqui em cima, ó. Só pra dar uma anuância com o resto do pote. Ok? Vamos arrumar lá aqui. Ficou... Pegou um pouquinho, né? Vamos arrumar aqui com o rústico. Essa sombra. Fica tudo certinho. Borrou lá, não tem problema, a gente vem aqui. Vai sempre arrumando quando você puder, enquanto a tinta tá molhada. Porque depois, se ela secar, ele não cobre. Principalmente quando a gente tá falando de branco. Ele não vai cobrir. A xícara, gente, é o mesmo processo também. Você vai deixar a alça. Você não vai pintar a alça. Tá? Você não vai pintar a alça. Vai deixar ela lá. Vai preservar essa área do meio. E a gente vai fazer uma sombra aqui nessas cerejas também. Ó. Eu vou deixar... Vou deixar a alça e o meio. E o pé aqui embaixo também. Também não vou pintar. Passa a tinta bem em cima do risco, pra cobrir o risco. Com a tinta virada pra cima, a gente vem acertando aqui. Quase pôs no lugar errado ali. Vocês viram? Meio que confunde, né? Quase que eu pôs no lugar errado. Então, você vai deixar a alça. Vou lavar meu pincel. E agora, a gente vai vir com a sombra. Tira lá o excesso. Mais uma vez, eu peço desculpa pra vocês. De alguma luz, alguma coisa. É o espaço, né? Meu espaço é pequeno. Eu ainda não tenho um ateliê pra eu poder... Tá gravando esses vídeos, né? Vou fazer uma coisa mais bonitinha pra vocês. Mas, eu acredito que... Já tá sendo de grande valia aí pra gente. Certo? Vou puxar a tinta branca pra cá. Pronto. Eu tô vindo com o cinza agora. Não é cinza chumbo, não é cinza onyx, nem cinza claro. É cinza, só cinza. Tá? Sem muita... Só cinza. E vamos agora ao mostarda, né? Eu vou até diminuir o meu pincel, porque a minha região é menor. Então, eu preciso diminuir o pincel também. Então, eu vou usar aqui, vou hidratar meu pincel. Tô usando o quatro agora. Que é um tom tamanho bem menor. De levinho, ó. A gente faz... Aqueles risquinhos lá. Não aproxima muito, né? Da sombra. Então, não cobrir a sombra. Tô pegando branco, dando uma retocada. Pra gente fazer esse meio aqui agora. Essas partes que nós deixamos aqui. Vamos lá, né? Dar o nosso zoom pra gente não perder nada. Nós vamos usar o amarelo canário, siena natural, cerâmica e rústico. Essas vai ser as cores que nós vamos utilizar aqui pra fazer o que eu quero fazer. Vamos lá, a tinta no meu godê, né? Vamos lá pegar o pincelzinho. Deixa eu ver qual pincel que eu vou usar pra fazer ele. Vou usar o doze. Vou usar o pincel doze. Então, nós vamos começar pelo amarelo canário. Vamos colocar o diluente aqui nele. Como são muitas tintas, não adianta a gente colocar diluente em cada tinta, tá? Você pode colocar se você quiser. Mas eu acho que é mais fácil a gente já colocar aqui no tecido. que aí a gente já vai misturando as cores. Eu acho mais fácil, tá? Então, vamos lá. Um pouco pra direita, não muito, quase entre o centro e a direita. A gente começa com o amarelo canário. eu já vou colocar, nós vamos fazer já os três juntos. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Aí. Isso. eu quero que a gente já faça logo os três de uma vez, porque as regiões são pequenas. A gente já faz tudo aqui, já faz todo o meio, né? Depois a alça a gente vai fazendo com calma aí. Já vou colocar o diluente aqui. Ok? Então, ó, aqui nesse meio aqui, que é onde eu quero a nossa luz, nós vamos começar com o amarelo canário. Tá? Aqui embaixo também, ó, no pezinho. Aqui. E pode colocar aqui no pezinho também. onde eu vou querer essa minha luz aqui. Agora, nós vamos pegar siena natural. E a gente vai fazendo, ó, um degradê aqui em volta. Tá? Ó. Vamos preservar essa essa região do meio. Você vai esfumaçar com cuidado, com calma. Com siena natural, ó. Vem com siena aqui. Muito cuidado. E vem espalhando ele. Tá? Ó, vem fazendo um degradê. precisar, pega lá um color creador e deposita. Só pegar um color creador, gente, ó. Tava sujo com o branco. Só pegar um color creador que você consegue dar uma mesclada melhor aí com essas tintas aqui. Ok? Vou pôr mais pro lado de cá. Depois a gente precisa misturar bem todas essas tintas. Tá vendo, ó? E agora a gente vai entrar com cerâmica. Vou colocar mais diluente aqui. Vamos fazer aqui embaixo, ó, no pezinho, né, que eu já comecei. Então, vamos continuar aqui. Deixa uma parte, né, embaixo. Vou fazer o outro lado também. Vou já fazer aqui. Vamos espalhar aqui, ó, diluente. não tem problema que o pincel tá sujo. Você vai colocar outra cor, não tem problema. Você vai colocar um tom mais escuro, né, mais acima desse. Então, nós vamos vir agora com cerâmica. Tira o excesso do pincel lá no papel e a gente vai vir agora com a cerâmica, ó, aqui no canto. e você vai vir espalhando essa tinta. Espalhá-la bem. Ó. E agora do outro lado. Do outro lado, a mesma coisa. Deposita a tinta lá, contorna aqui direitinho, né. Ele não ficar marcado e espalha. E pode vir trazendo a tinta pra cá, ó. Mesclando, ok? Qualquer dificuldade, só você pegar um incolor clareador você consegue trazer essa tinta mais pra frente. E vamos preservar aí uma área que é onde vai ficar a luz. Vamos fazer o lado de cima agora, ó. não se preocupa muito com essa borda aqui, porque a gente vai colocar depois um uma tinta dimensional, né. Então, por isso que você não precisa se preocupar muito, não. a gente vai vir depois aí com uma tinta dimensional e a gente vem preenchendo aqui essa região. Ó, aqui embaixo, não esquece de fazer. Pode vir mesclando bem, tá, gente? só você vir puxando a tinta. Ele tá melhor aqui, né, ele tá meio sequinho. Com um pincelzinho menor, a gente vem e faz aqui embaixo, antes que seca. Então, antes que seca, a gente vem e faz aqui, ó. Tá dando pra ver? Tá, né? Antes que seca, você vem e faz aqui embaixo. se você não quiser colocar a tinta dimensional, tá só você vir com o pincel mesmo e acertar, né, essa cor aqui. Só você vir com o pincel. Faz um filete de preto, né? Tá dando pra pegar aí, gente? Acho que tá, né? Já fazendo uns pezinhos também. Vou pegar a tinta em color careador, que eu quero mesclar mais essa tinta. Ela não tá muito uniforme, vocês não conseguem ver daí, mas eu tô vendo aqui. Agora sim, ela tá ficando. E eu preservei aqui, tá vendo? O meu meinho lá, que eu quero a luz nele. E agora a gente vem com o rústico aqui na beirada, ó. E faz a mesma coisa, a gente vai depositar o rústico e vai vir trazendo essa tinta pra frente. Então, ó, deposita e vem esfumaçando essa tinta pra frente. Vem puxando, esticando ela até até onde der. Necessário a gente vem e deposita de novo. Ó, que é o que eu vou fazer agora. Eu quero ela mais pra frente. Então, eu vou depositar mais tinta e vou puxar mais pra frente. quero ela bem mais aqui pra frente. Agora vamos fazer o outro lado. Tinta lá na ponta do pincel de um lado só pra gente direcionar essa cor. E vamos puxando ela pra dentro. Vem esfumaçando puxando essa tinta pra dentro. puxar ela lá pra cima também. Pode vir de leve pra suavizar aquele brilho pra ele ficar mais uniforme. Vamos puxar aqui em cima, ó. pra ele também dar uma escurecida aqui em cima. quando você vai mesclando, né, ele começa a dar o tom e a forma. Então, aqui embaixo e aqui embaixo agora, né, vamos também concluir aqui. aqui. Vamos fazer o pezinho que a gente fez aqui. Puxa tinta pra dentro. aqui embaixo também. E aí aqui Tinta 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 Esses pezinhos, depois a gente vem com o pincel filete e contorna eles, tá? Com o pincelzinho filete a gente vem e contorna eles. Vamos agora espalhar o amarelo aqui, né? Como é uma área pequena e ela seca rápido, então a gente simultaneamente já vai fazer os dois, o copo e o pote, tá? Então, simultaneamente aí a gente vai depositando e fazendo os dois. Ok? Espalhar bem esse diluente aqui. Então, tá? Simultaneamente, ó, a gente vai fazer os dois. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, mais para o direito com o amarelo canário. Praticamente na direção do brilho aqui, ó. Siena natural. Ele tá com bastante diluente, então ele não vai secar rápido. Eu vou conseguir espalhar essa tinta aqui. Achou que o pincel tá grande? Vai lá e troca de pincel. Cerâmica. Eu vou trocar por um pincel menor. Daqui a pouco. A gente tem mais áreas aqui para fazer, que ainda são grandes. Então, se você sentiu que o pincel tá muito grande, você vem e troca por um menor. Simples assim, ok? Região tá menor, troca por um toque pincel. Você pode pegar um pituar, dá para fazer com o pituar. Então, o que eu vou fazer agora, nós estamos de menino na região, então eu vou trocar o meu pincel, vou pegar um pincel menor. Vou hidratar, eu peguei o 4 agora. E vou continuar. Vamos espalhar bem direitinho essa tinta, para que ele fique bem certinho, nada marcado. preservando aquela parte lá, que eu mostrei para vocês. que a gente deixou, né, amarelinho. Suavemente, ó, você pode passar o pincel por cima, mas bem suave. Quase nem encostando, que aí ele não... Vamos fazer o outro lado aqui, também. Vamos puxar a tinta aqui, né. Bem, na região é pequena, já dá para a gente vir e trabalhar os dois lados já, de uma vez só. E não esquece de esfumaçar, para não ficar aqui... muito certinho, muito puxado, né. Vamos colocar um pouco mais do cerâmica aqui. Lembrando que eu estou usando as cores amarelo canário, siena natural, cerâmica e rústico, tá. Espalhar aqui direitinho, sempre deixando ele uniforme, nada... nada marcado. E agora, a gente vai vir com o rústico. Então, primeiro, nós vamos marcar aqui. Depois, a gente vem espalhando. Primeiro, a gente marca, né. Depois, a gente vem... mesclando aqui, ó. Sempre deixando... as beiradas mais escuras, né. E o centro mais claro. É dessa maneira que eu estou fazendo. ó... 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 E vem esfumaçando. Só vir com cuidado. Colocar um pouquinho do cerâmico aqui, ó. E dar uma melhorada no tom. Depois a gente volta com o rústico. E vamos com o rústico pra cá agora. Vai depositar a tinta e vai vir espalhando. Pra gente conseguir escurecer mais, a gente tem que esperar ele praticamente secar. Pra gente conseguir trazer essa tinta aqui mais pra frente. E como ele tá molhado, você coloca, você deposita a tinta, ele já entra na trama, ok? Tá molhado, né? Então ele já, ele já vem entrando na trama. A gente não consegue muito trazer ele mais pra dentro, né? Essa sombra aqui. E pra gente fazer uma sombra legalzinha, você não... Nessa parte aqui, pra gente fazer essa sombra do vaso, do pote, toda ela... Não deixa secar completamente. Dá um tempinho só pra ele dar uma secadinha. Aí você coloca o dedo. Se você sentir que ele tá... Ainda não secou completamente, que ele tá meio úmido, mas tá quase seco. Aí é a hora de você voltar. Se voltar e vir depositando a tinta. Pra escurecer. Porque é esse tom sobre tom que a gente vai chegando no tom que a gente quer, né? Porque às vezes quando ele tá muito molhado, fica mais difícil. Mas quando ele dá uma secadinha um pouco, só um pouco, pra gente conseguir trabalhar mais superficialmente, é que a gente consegue... Fazer o que a gente deseja, que é essa sombra. Que nem aqui, ó, ele deu uma secadinha. Então dá pra eu... Conseguir melhorar aqui, ó. Mesclar mais, tá vendo? Ó. Consegui dar uma puxada ali na tinta, porque ele secou um pouquinho. Tá dando pra vocês entenderem, acredito, né? Enquanto vai dando uma secadinha, vamos fazer na alça. E essas partes aqui em cima. Então eu vou diminuir aqui de novo o meu pincel, porque a região é muito pequena, né? Uma região é muito pequena, então eu vou diminuir o meu pincel. Deixa eu afastar um pouquinho pra vocês conseguirem ver tudo. Nós vamos aqui, ó. Deixa eu tirar o excesso aqui, ó. Você vai vir aqui na bordinha. Ó. Bem aqui. Que é aquela região onde eu falei pra vocês, não... Tinha um lado só. Agora aqui no meio. Vamos cobrir, né, esse risco. Ó. Agora a gente vem com o siena natural. Tô descarregando ali, porque a região aqui é muito, muito pequena. Não dá pra fazer com o pincel grande. Deixei ali o centro e agora vamos aqui ao siena natural. Pode cobrir o risco com o siena. E vem puxando a tinta. Aqui a gente pode fazer um pedacinho pequeno com o amarelo aqui também, ó. Pedacinho bem pequeno. Agora vamos com o cerâmica, né? Bem na pontinha, ó. Puxa. A mesma coisa aqui. Deixar uma área bem pequena, bem lá em cima, pra fazer uma sombra. E a gente vem agora com o rústico. Bem aqui embaixo no cabo. Puxa pra cima. Ó. Bem no cabo. Aqui no meio. Deposita no meio, né? Quando chegar nessa parte aqui. E aqui também, na boca do cabo. Só vou lavar meu pincel um pouco. Eu quero aumentar esse amarelo aqui. Vou puxar ele mais pra cá. Aí. Assim mesmo. E volto lá com o cerâmica. Aí. E volto aqui com o rústico. Bem pouquinho, né? Porque a área aqui é bem pequena agora. Dá até um pincelzinho menor, ó. Pegar um pincelzinho menor. Esse aqui é o 0. 4, 5, 4. Lixado e aparado. Pra gente conseguir fazer aqui, ó. Essa parte mais escura, tá vendo? Vamos aumentar aqui. Aproximar. E virar aqui pra vocês, ó. Aproximar bem pra vocês. Pegar direitinho essa parte aqui. Ó. Eu tô com o pincelzinho bem pequenininho agora. No 0. Tiro o excesso lá. E eu venho aqui, ó. Contornando. Tá vendo? E venho mesclando aqui com cenoura. Que está aqui. E agora o outro lado aqui, ó. Tirar o excesso. Fazer o outro lado, né? Ok. Tirar o excesso da tinta. Ele deu uma cortadinha. Mas essa partezinha que tá faltando. Eu só depositei aqui o rústico, gente. Igual, ó. Coloquei o rústico e puxei pra cá. E já fiz a outra alça, porque... Desnecessário, né? Nós já... Fizemos tanto espaço aqui. Então, a outra alça eu já fiz e já... Concluí ela ali. Pra nós adiantar um pouco aqui o nosso lado também. Então, vamos continuar aqui, né? Aí, o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar o pincelzinho de novo. E agora a gente vai passar um branco aqui pra gente... dar uma iluminada um pouco... Um pouco de luz. A gente vai vir com o branco. Tira o excesso. Vamos começar por esse do meio, ó. Movimentos circulares. Ó. A gente vem dando uma iluminada nele, ó. Sempre com movimentos circulares. Ó. Aqui embaixo, naquela... Aqui na alça. Você pega o branco, tira bem o excesso. Passa aqui, ó. Onde a gente... Dá uma esticadinha assim, ó. De leve. Eu vou tirar o excesso da tinta agora pra gente... Arrumar esse aqui. Eu vou até lavar o pincel... Pra gente arrumar aqui, né? Aí... Assim. Fica certinho. Então, a gente deu aí o nosso brilho aí, ó. No meio aí da jarra. Você pode acentuar mais ainda, depois que ele secar. Fazer aqui em cima, com o pincelzinho bem pequeno. A gente vai fazer o mesmo aqui, ó. Lembra que a gente fez aqui? Ó. Pincelzinho bem pequeno. A gente vem dando o brilho aqui, ó. Certo? E o que você pode fazer... Agora, tá? Você pode ou contornar com o rústico todo o seu projeto. Ou você pode contornar ele com a tinta dimensional, né? Fica a seu critério. Então, vamos fazer a alça aqui, ó. A gente acertar ela. Quando chegar na parte da luz, você dá uma... Puladinha. Aí, você passa ele, mas... Quando tiver praticamente... Sem tinta. Aí, você passa, tá vendo? Começa bem aqui embaixo, ó. Contornar essa alça aqui todinha. Se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Eu já pulei pra gente ir pro lado de cima e puxar ele aqui, ó. Bem suave. Então, você pode contornar essa parte aqui, ó, com o rústico, se você preferir. Como você pode ver com a tinta dimensional. Uma cor ouro, ficaria bonito aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? Você pode contornar ou ir fazendo aí uns enfeites aí com a tinta dimensional. Só colocar reto. Você que sabe. Aqui embaixo também. Deixar bem bonitinho, né? Tinta diluída, uma aquarela silca e não muito. Só o suficiente pro meu pincel deslizar. Beleza? Beleza? Vamos lá. Eu estou fazendo marrom, marrom não, com rústico primeiro, para vocês depois terem aí a opção do que vocês acham mais bonito. Se é com rústico, se é com a dimensional, porque no final eu vou voltar aqui e vou passar a dimensional. Para a gente ver como é que vai ficar. Então, no final eu vou passar a dimensional para a gente ver. Vamos fazer o contorno aqui, bem pouquinho a tinta, bem de levinho e aqui embaixo no pezinho. Então, a região aqui eu já vou deixar pintada para quando eu for fazer elas, que é ali nas cerejas. Essas cerejas aqui, eu vou deixá-las já pintadas só o fundo aqui, tem alguns espacinhos aqui. Aqui, ó, que é um buraquinho de nada. Da cereja mesmo. Eu já vou cobrir aqui com um rústico. Já vou deixar esse pedacinho pintado também. Ok? Agora, nós vamos pegar... Então, ele tá com esse linho, com essa fita aqui, que é para separar a parte de cima da mesa e a parte de baixo. E eu vou posicionar esse extenso aqui. Vamos ver a direção que eu vou pôr. Aqui vai ser como se fosse uma renda para a mesa. Assim. Vou pôr assim. Com ele dessa maneira aqui, eu vou pegar um pincelzinho picoal, vou pegar um pincel grande. Vou pegar aqui o oito. Vou hidratar meu pincel, bem hidratadinho. E aí, eu vou usar a cor mostarda para fazer aqui toda essa borda aqui. Então, nós vamos tirar agora bem o excesso do pincel. Para não borrar, né? Se você quiser, você pode colocar um pedaço de fita crepe para o excesso não sair do lugar. Caso você não consiga segurar, põe um pedacinho de fita crepe só para ele não sair do lugar. Ok? E aí, você vem aqui, ó, pintando a parte de dentro. Estou passando a mostarda. Vem até lá o final. Vem até lá o final. Vem até o final dele aqui. Tira bem o excesso para a tinta não entrar embaixo do extenso, né? Vem aqui até o final. Cheguei no final. Vou fazer agora. Vou pegar o branco e vou fazer isso aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Estão vendo, ó? Com o mesmo pincel mesmo, pituar, e vou puxar a tinta aqui para baixo. Com o mesmo pincel. É para ele ficar assim mesmo. A gente não vai esfumaçar, a gente vai fazer uns riscos nele. Para ele ficar arriscado. Vocês estão vendo que eu estou fazendo com o pituar mesmo, né? Fiz risco aqui, ó. E agora... O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa fita daqui da parte de baixo. Tá vendo, ó? Vou tirar a fita daqui. Vou tirar da parte de baixo. Eu vou colocar o extenso aqui para proteger essa outra parte. Aqui, ó. Vou começar a soltar. Acachou aqui. Sem tirar o extenso do lugar, nós vamos posicionar aqui, bem na linha. Com o mesmo pincel grande, a gente vai pegar o rústico. Com o extenso. A gente vai separar essa parte de cima. Deixa eu ver só se eu vou conseguir... Não. Nós vamos separar aqui a parte de cima. Vou pôr bem na divisão. Vou segurar. Com aquele mesmo pincelzinho pituar. E o rústico agora, eu vou vir aqui, ó. Fazendo uma sombra na parte de baixo da mesa. E eu vou contornando o extenso. Suavemente, você vem aqui contornando o extenso. Se você não quiser colocar um extenso, você pode colocar uma fita. Um pedaço de fita. Tira, né? E põe a fita agora no lugar que é pra... A gente dividir aqui agora a mesa. Põe bem na divisão certinha. pra não ficar branco. E a gente vem aqui fazendo a parte... inferior todinha da mesa. Vem preenchendo. Espera secar, escurece mais. Porque essa parte superior aqui ela tem que ficar bem escura pra ela ficar bonita. Inferior, perdão. Pra ela ficar com uma boa aparência, né? só esperar secar... e vir escurecendo. A gente pode colocar aqui depois... dar uma secadinha, a gente pode colocar o sépia. se você quiser fechar tudo aqui embaixo, pintar tudo, você pode pintar, tá? E vai ficar bom também do mesmo jeito. Vai ficar a parte de baixo da mesa, né? Então, ele... vai ficar bom aí. Colou o clareador. Então, aí, se você quiser, você pode... pegar lá o sépia... e escurecer um pouco mais... essa parte de baixo aqui. Pra ele ficar mais intenso. Então, posiciona lá. Segura bem. E vem passando o sépia, ó. Pra ele ficar mais escuro. bem nessa parte aqui, inferior. Pode vir com o sépia, ou você espera mesmo secar, né? E você volta passando o rosto. Ok? Então, nós... separamos agora a parte de baixo. Novamente... sem tirar... o estêncil do lugar, deixa ele lá presinho, pra ele não sair do lugar. A gente vai levantar... tirar a fita... e agora a gente vai pintar a parte de cima da mesa. Prontinho. Então, o que que eu fiz? Eu misturei... agora... o mostarda com um pouquinho só de branco, e acrescentei um pouco do seno natural. Então, ele ficou quase no mesmo tom da borda. mas ele tá um pouquinho mais escuro. Coisa pouca. Então, eu vou pegar aquele pincelzão grandão, que eu usei o número 8. Vou secar ele bem no paninho, que eu lavei ele. E agora a gente vai vir passando. A gente vai tomar cuidado nessa parte, porque ele tem a divisão aqui, lembra? Então, ó... eu vou colocar aqui, ó... meu estêncil aqui... pra proteger, ok? Vou tirar o excesso... e vou vir passando agora... todo o resto da mesa. tomar cuidado que tem umas frutas aqui no meio. Então, você tem que tomar muito cuidado... pra não passar em cima das frutas. Tá? Só prestar atenção aqui, ó... que ele tem umas frutas aqui. Então, você tem que tomar cuidado... pra não passar o pincel em cima da fruta... nem em cima... dos outros desenhos. Então, ó... você vem... pega um pincelzinho menor... chegar nessa parte aqui, ó... que ele tem muita... muita informação ali... ou você pega um pituá menor... ou um pincelzinho chato. No meu caso, eu vou pegar o chato. prefiro o pincel chato, tá? Pra fazer esse contorno aqui... porque tem, ó... tem uma laranja aqui... uma laranja bem ali... então, a gente tem que tomar cuidado... pra não pegar ela. Depois a gente faz todas essas sombras aqui... não tem problema. O importante é só agora não... não pegar em cima das frutas que estão aqui. ó... Tá vendo, ó... com bastante cuidado... tem uma banana aqui... a gente vai vir com bastante cuidado... e vamos fazer essa renda aqui... ali é o caixo da banana... só... ter o cuidado... aqui... vou... parei um pouquinho de falar aqui agora... pra eu me... concentrar aqui nos... traços aqui... se você quiser... você não precisa colocar esse extenso, tá? você pode... pintar a mesa toda já de uma vez... e deixar só as frutas... caso você não tenha o extenso aí... se você não se apegue a isso... ah... eu não vou fazer porque eu não tenho o extenso... bobagem, tá? dá pra fazer muito bem sem o extenso... você só vai pintar a mesa, né? você não vai colocar... extenso nessa parte... só isso... esse extenso aqui eu vou fazer... como se fosse uma... toalha de renda em cima da mesa, né? onde tá os... os vasos aqui... onde tá as coisas... é como se fosse uma... toalhinha de renda aqui em cima... e agora eu vou proteger o lado de cima... proteger esse lado de cima... pra eu conseguir pintar aqui na divisão aqui... já protegi o lado de baixo... pintei... agora eu vou vir... pro lado de cima... piso um lado... agora vamos para o outro... piso um lado... agora vamos para o outro... repetindo, tá, gente? você não precisa deixar de fazer... só porque você não tem o extenso... pode fazer ele normalmente... o pincelzinho chato agora... porque... tem a fruta aqui, né? eu não quero passar... não quero cobrir a fruta... pra gente não ter dois trabalhos... de ficar... preenchendo e... e voltando... e ver como é que tá... ah... tá legal... é isso mesmo que eu queria... tá ótimo... agora sim... nós podemos tirar o extenso... e agora a gente vai fazer uma sombrinha... bem aqui na borda... vamos pegar lá o rústico... e a gente vai fazer uma sombra aqui... nessa borda aqui... que é pra ele... pra gente dividir essa... essa parte da mesa aqui... e pôr aqui na linha de cima, né? onde a gente... tem o nosso risco... pega o rústico... não muito... e aí você vem aqui, ó... pegar um pincelzinho maior... porque eles estão muito pequenos... vamos lá... hidratei meu pincel... e agora sim... a gente vai vir aqui, ó... tendo uma leve sombra... pode passar por cima... da toalha... que é pra aparecer aquela... divisão aqui da mesa... tá vendo, ó... pra dividir até... inclusive a toalha... na toalha... na toalha... você não precisa passar... com muita força, não... pode ser... levinho... mas no resto da mesa... você... põe um pouquinho mais de força... no pincel... ok... tá lá... dividimos aí... a toalha... da parte de baixo... e depois a gente vai ter que pintar... todinha ela de branco... porque a gente não pode deixar assim, né... desse jeito... então essa parte do branco... eu não vou gravar... eu vou vir aqui... eu vou fazer... porque é só o branco... que eu vou passar... não... não tem muito que... que mostrar, né... que falar... vou fazer só uma parte aqui... pra vocês verem... mas não tem muito o que fazer não... tá... só vou passar o branco aqui, ó... só vou preencher de branco... aonde tá... esse risco aqui da... que eu fiz aqui, né... do extenso... só vou preencher de branco... mais nada... então eu vou preencher toda essa parte aqui... vou fazer ele todinho... e aí a gente... volta aí pra continuar... até mesmo porque é muito detalhado... tem partes que eu vou pegar esse... pincel menor... então eu acho que vai ficar... meio demorado aí... pra gente... então eu vou preencher tudo ele de branco... e aí eu volto... beleza? bom... vamos continuar aqui, né... como eu falei pra vocês... eu não ia gravar esse preenchimento aqui... da toalha... porque... ia ser muito demorado... mas eu não fiz nada aqui... eu só peguei o branco... vim com o pincelzinho... e vim... preenchendo, tá... todo esse espaço aqui com o branco... não fiz nada de... extraordinário... nós vamos pintar esse caixa de banana... eu vou pintar ele com extensio... mas dá pra pintar ele perfeitamente... sem ser com extensio... porque eu fiz o risco aqui pra vocês... pra vocês poderem fazer depois... então dá pra gente pintar ele sem... sem o... o extensio, né... então vamos lá... eu vou começar... pintando ele... dá... deixa eu ver como é que tá aparecendo aí pra vocês... dá pra ver... eu vou deslocar ele um pouquinho pra... aliás, como vocês estão sem extensio... então vamos começar ao contrário... eu ia começar ele já com a sombra... mas... eu lembrei agora que nem todo mundo... pode ser que tenha o extensio, né... então pra pintar essa banana... nós vamos usar... o amarelo ouro... amarelo cádmio... rústico... e o branco... tá... então nós vamos primeiro... preencher toda essa área... com o amarelo ouro... você pode... pra quem não tem o extensio... é só vir com um pincelzinho normal... e vir preenchendo... tá... sem medo... sem... sem preocupação... porque dá pra preencher perfeitamente... ó... tá aqui... nós vamos preencher ele... perfeitamente... e completamente... se você fosse preencher sem o extensio... você ia pegar aqui ó... o amarelo normal... e vindo preenchendo... tá vendo ó... preencher essa parte todinha... ok... e agora... nós vamos jogar um pouco... do amarelo cádmio... por cima... escurecer um pouco... a parte inferior e superior dele... né... então nós estamos aqui... vamos encaixar o extensio aqui novamente... ele encaixa certinho... você vai pegar... a parte... inferior... tá vendo ó... depois a gente pode jogar um pouquinho de verde também... vir com o verde pistache... também jogando nessas pontas aqui... sem o extensio... você vai pegar a tinta... e vai vir aqui... normalmente ó... só na ponta... espalhando todo esse... amarelo cádmio aqui... certo? eu já vou fazer nele... uma sombrinha... pra eu poder corrigir depois... então agora que a gente já... demarcou... eu vou puxar o extensio... um pouquinho só... pro lado... que seria a sombra deslocada... só um pouquinho só... pro lado ó... e bem aqui embaixo... nós vamos fazer... uma sombrinha... pra dar um deslocamento aí... pra essa... pra essa banana aí... né... então ó... a gente pode vir aqui na ponta... tá vendo... não se preocupe... que depois a gente vai arrumar isso aqui... então... não se preocupe... tá... isso aqui é só a gente passar o... cuidado... pra não deixar pegar muito na... na banana né... porque é um tom amarelo... então... é um pouco mais difícil... pra corrigir... mas... dá pra gente corrigir... então ó... tô deslocando pra direita... se você fosse fazer... a mão livre... você só ia vir com o pincel... aqui nessa parte de baixo da banana... e preencher também... vou fazer aqui pra você entender... eu fiz a sombra deslocada né... se eu só ia vir aqui com o pincel... vou fazer como se eu estivesse fazendo a mão livre agora... e eu vim fazendo isso aqui ó... uma sombrinha... em baixo ó... tá vendo... só isso... mais nada... o que eu fiz aqui com o estêncil... você vai fazer... com a mão livre... tô fazendo com o estêncil... porque é mais rápida... então ó... desloquei ela um pouquinho pra direita... tá vendo... eu vim movimentando ela... fazendo essa sombra... tá... porque ela não encaixa certinho... pra você fazer essa sombra deslocada... então... eu vim puxando ela... movimentando... e vim fazendo... ó... vou fazer aqui ó... né... que é pra dar um movimento pra ela... então... eu gosto de fazer essa sombra... antes da gente finalizar... porque assim a gente consegue... arrumar depois né... já vamos com o pincel... chato ó... agora você vai vim com o pincel... chato... esse é o pincel 4... mas você pode usar o 2... se você achar que tá muito grande... e aqui também ó... quando você ver o seu risquinho aí... você vai ver que ela tem um meinho aqui ó... você também vai escurecer esse meio... e vai puxar essa sombra pra cá ó... tá vendo? você vai fazer uma sombrinha aqui na... pra separar os cachos da banana né... só... de levinho... bem de levinho aqui... quase que nada... transparente... ó... aqui também ó... e vai vir aqui ó... vamos separar esses cachos aqui... dessas bananas aqui... vendo ó... esfumaça ele... coloca pouca tinta... aqui também tem uma... um cachinho também aqui... é só separar ele de leve... ok... agora sim... a gente volta... com o amarelo mais claro... que é o amarelo... cadmium né... vamos encaixar lá... aqui... você vai ver que ele... ultrapassou aí... nessa sombra... então vamos... vamos suavizar ela né... pra não ficar... feio aqui... a gente pega o amarelo mais claro... que é o amarelo... cadmium... e vem aqui ó... ó... a sombra que você fez... só aqui do seu lado direito... o lado direito... a gente vem cobrindo... a gente precisa acertar... lembra? então... o lado direito... você vem... vem passando a tinta por cima... agora nós vamos fazer a segunda camada... ó... ele borrou aqui... até bom que isso aconteceu... pra gente ver junto... e saber o que fazer nesses casos... tá... ele dá uma borradinha aqui embaixo... tá vendo... só você pegar um pincel limpo... e úmido... ó... passar o pincel que ele sai... só passar um pincel úmido... ó... tá vendo... se você fizer isso na hora... quando a tinta tá seca... isso dá certo... tá... a tinta molhada... quando a tinta tá molhada... é mais fácil você passar a tinta por cima mesmo... tá vendo... só passar aqui que sai... e agora nós vamos separar um pouco mais essas bananas... então tem a primeira camada... a gente vai vir agora pra segunda camada... lembrando que se você estivesse pintando a mão livre... você ia fazer o mesmo processo de separação... se você estivesse pintando a mão livre... só ia seguir o risco... tá... que ele tem o... o risco ali... então tira bem o excesso... agora você vem com o branco... tá vendo... e vem pintando... até mesmo pra separar essa... essa manchinha aqui né... a gente não... não separou a banana fazendo a sombra ali então... vem com o branco agora... separando esses... cachos aqui de banana... tá vendo... agora a gente separou os cachos de cima... e a gente vai dar uma leve iluminada agora... nos cachos de baixo... então a gente volta aqui na posição inicial... tá vendo... com o branco... você pega lá o branco... tira o excesso no pincel... e você vem aqui ó... tá vendo... só na ponta aqui ó... iluminando... aí você fala... mas eu não tenho extenso... como é que eu vou fazer agora? não tem problema... eu vou fazer aqui sem extenso... pra vocês verem... você vai pegar o branco ó... só vir na ponta... tá vendo ó... e sobe... esfumaçando ó... viu... sem... sem segredo... ó... só vir na ponta... você vai ter o risco aí... só você seguir o risco aí... vem pintando... porque essas partes que estão divididas... tá tudo riscado... então... você não vai ter muita dúvida né... onde que tá... que parte que tá... você não vai ter muita dúvida... porque ele tá... separado... né... e aqui a gente dá uma emendada... a gente pode aproveitar... a gente pode pegar um pouquinho do verde pistache agora... e passar só nas pontas... né... pega aquele pincelzinho que tá sujinho mesmo de... de amarelo com branco... que tá tudo meio misturadinho... e a gente passa aqui na ponta da banana... usa ele mesmo pra fazer isso... ok... então... vamos pegar a tinta só na pontinha... posiciona lá o extensio no lugar... e você vem ó... com o verde mesmo... você vem passando ó... só na beirada aqui ó... com o verde mesmo... verde pistache eu tô passando aqui tá... só na beiradinha da... da banana ok... a gente dá uma... e aí a gente volta com o branco... dá mais uma clareada novamente... vou lavar meu pincel agora né... porque eu sujei ele de... de verde... então vou dar uma lavadinha nele... enxuga bem... vamos lá... pegar um pouquinho mais de branco... e vamos dar uma iluminada mais aqui... na volta das divisões... mais aqui ó... vem nessa parte aqui de cima... mais aqui em cima... vai separar bem a de cima e a de baixo... certo? e agora nós vamos fazer... a banana também tem a terceira parte... que são... os risquinhos dela... eu poderia fazer uma outra coisa primeiro... mas eu primeiro quero fazer isso aqui... para marcar... essa região das... dos nozinhos dela... né... então eu quero mostrar para vocês... antes da gente dividir a... a banana... eu vou primeiro marcar isso aqui... que eu quero saber onde estão... o veio da banana... isso aqui você pode fazer com o pincel filete... você pode pegar o pincel filete... deixa eu ver só um negocinho aqui... isso você pode fazer com o pincel filete... tá gente? ou até mesmo com o pincel chato... você deposita a tinta... vem colocando aqui ó... até mesmo com o pincel chato... uma coisa que é legal... que eu queria mostrar para vocês... a gente pode dividir... o lado da banana... vocês sabem que a banana... ela tem uma... às vezes uma marquinha aqui... né... que a gente nem quase vê... então o que você pode fazer... o extenso está aqui... você vai puxar... esse extenso para frente... por que que eu marquei primeiro? porque eu precisava saber onde que estava a divisão da... dos nozinhos dela... na dúvida você calcula o meio da banana... tá? você pode fazer um risco aqui... eu não fiz esse risco... que é para não confundir vocês... por isso que eu não fiz... então a gente está aqui ó... tá vendo? eu vou puxar ela para frente... nós vamos acertar banana por banana... nessa parte aqui não dá para fazer todas... e aí você vai vir com o branco aqui ó... dividindo essa área de luz da banana... tá vendo? que seria a parte de cima... não sei... é o que você fala né... a gente vai dividir... o mesmo com a outra... a gente vai acertar aqui ó... e vamos lá fazer aquela... linhazinha aqui ó... você pode fazer sem o extenso também... você pode riscar... você pode você riscar... e fazer esse meio da banana aqui... né... você está vendo gente? eu estou acertando aqui né... porque ela não está... não dá para eu só deslocar ela... que ela vai ficar errada... então eu estou ajustando aqui com o extenso... você pode fazer aí na sua casa... um risco mesmo... tá vendo? vou virar um pouquinho para cá... para ele vir até o meio aqui ó... que a banana ela tem meio que essas... divisão né... e vou fazer aqui também ó... mesma coisa... vou puxar ela aqui para baixo ó... começo lá em cima... e venho fazendo uma sombrinha... você vai falar de novo ó... mas eu não tenho extenso... como é que eu vou fazer isso? você vai fazer... um risco... pega lá o seu pincel... pouquinho a tinta... pega o seu pincel... com pouca tinta... você pega um lápis... você risca bem no meio da casca da banana... depois você vem aqui ó... pincel... você vem bem com pouquinha tinta... depois vai subindo ela para cima ó... começa com pouca tinta... e depois vai subindo... eu vou fazer aqui embaixo que não tem ó... eu vou achar o meio ó... tá bem aqui ó... o meio da casca tá aqui... então ó... só vem riscando com o branco... e a gente acha a divisão dela ó... tá bem aqui... bem no meio da casca... conforme a tinta vai secando... você vem retocando... conforme a tinta vai secando... você vai retocando... que é legal aparecer essa... marquinha aqui... que ela fica com aquela luz na... na parte superior da banana né... então ó... só você... acertar aqui ó... igual eu fiz... não precisa retocar... porque conforme ele vai secando... ele vai sumindo... então precisa dar uma... retocada nela aí... para ela parecer legalzinho... certo... vamos agora... refazer né... essas... essas divisão aqui da... da banana... é perfeitamente possível... você fazer... sem risco a mão livre... só pegar um pincelzinho chato... menor... e fazer um risquinho aqui... como eu fiz uma divisão bem aqui ó... tem um risquinho bem em cima... eu não vou fazer ele... para não ficar... feio aí né... por cima lá... prontinho... nosso cacho de banana... já está... terminado... só retocar aqui... que ele deu uma... uma... sumidinha... prontinho... ok... nossa bananinha... já está terminada... agora nós vamos fazer a laranjinha... a laranjinha que está do lado... continuar né... tem essas duas laranjinhas que eu pus aqui... eu vou fazer ela para vocês com extensio... e sem extensio para vocês verem que dá para vocês fazerem... para não ficar preocupado aí né... então eu vou começar por essa aqui do lado de cá... com extensio... e depois a de cá eu faço sem extensio... para vocês... não ficarem aí preocupados né... nossa mas... como é que eu vou fazer agora... então vamos lá... eu vou começar aqui... ó... eu vou depositar o cenoura... tá... não vou chegar até o fim do risco... poderia porque... eu estou fazendo... as duas laranjinhas tem a mesma cor né... então... eu até poderia... fazer isso... mas não vou... então primeiro eu vou passar o cenoura... agora eu vou pegar um pouco... do rústico... com verde... esse verde aqui é o verde musgo... tá... cuidado nessa parte... para não... não acontecer de ter um excesso de tinta... tá... muito cuidado... aqui nessa parte... então você vai pegar... um pouco de rústico... verde musgo... musgo... eita... gasguei aqui... com o rústico... vai misturar as duas cores... tira o excesso do pincel... sempre tira o excesso... e a gente vai vir aqui ó... devagarzinho ó... com movimentos circulares... ou batidinhas... tô pegando o pincel pituar... ó... e vai dar umas... batidinhas... na pintura... feito isso aqui... eu agora vou pegar... lá o amarelo ouro... tirar a tinta do pincel... vou pegar o amarelo ouro... e também vou vir... dando... umas batidinhas ó... misturando aqui essas... essas cores de tinta aqui... só mais de um lado... eu não pise a sombra aqui... pro lado esquerdo da banana... vou fazer a mesma coisa aqui com a... com a laranja... né... depois a gente vem aqui... com o branco... pra gente fazer uma... uma luz ali no... meio dela né... a gente vem com o branco... tira o excesso... faz uma luz aqui ó... agora que eu dei essa clareada... eu vou voltar com o amarelo ouro... pra que ele pegue mais na... na laranja aqui... e volta só um pouquinho... com uma iluminada mais aqui no centro... e agora vou fazer... sem o extenso... ok... pra vocês não ficarem aí preocupados que... vocês vão ter o extenso... como é que vocês vão pintar... né... então vou fazer sem o extenso... pra vocês verem que dá pra fazer... nós vamos preencher... toda essa parte ó... aqui tá o risco... tinta virada pra cima... tá vendo ó... tinta virada pra cima... aqui... nós vamos preencher toda a laranja... com a tinta virada pra cima... a gente consegue... terminar aqui né... as áreas... tá vendo ó... dá pra fazer... perfeitamente... sem nenhum problema... ó... viu... sem problema nenhum... dá pra fazer ela... normalmente... agora... com rústico... misturado com o verde... lembra? mais pro verde... do que o rústico... tira o excesso do pincel... e aí a gente vai vir aqui ó... do lado esquerdo... dando batidinhas... do lado direito... dando batidinhas... você pode contornar... e depois você bate em cima... que é pra ele... espalhar... você pode contornar né... pra ele não ficar... e eu não estou... eu não estou batendo ó... nem com o pincel... é... pituar... tô batendo com o pincel chato mesmo... tá? a gente vem agora com o amarelo ouro... vamos bater aqui ó... na parte de cima... lembrando que não é nela toda... a gente tá primeiro mesclando aqui as tintas... ó... vem bem na pontinha aqui ó... batendo... viu? a gente primeiro tá mesclando as tintas... vou ver tá que deu uma secadinha... vou bater aqui também... e agora eu venho com o branco... com esse mesmo pincel sujinho... com essa misturinha toda aqui... e venho agora... batendo o lado de cá... tá vendo? dá pra fazer tanto com extensio... como sem extensio... eu estou fazendo essas batidinhas... porque assim a laranja... ela fica com aquela impressão... aquela casca meio furadinha né... e depois a gente vem... nos dois... e acentua a luz... de um lado só... tá vendo? espera secar... aí você vem de novo... e vai diminuindo... tá? vamos ver se... quanto a gente tá fazendo... se ele vai dando uma secadinha... a gente consegue... adiantar mais aí... ok? agora... nós vamos fazer uma sombra... de levinho em volta da... da laranja... não vou fazer a sombra não... vou fazer... é... vou ter que fazer por causa da... da flor... então ó... tô pegando o verde mesmo... o verde musgo né... que eu usei... ó... eu vou passar aqui... tudo em volta da laranja... e vou fazer essa sombra... e vou esfumaçar ela... tá bom? não tem problema... que vai passar aqui... por debaixo... que vai afetar aqui os... os riscos... não tem problema não... não se preocupe com isso... muito importante... o resultado final depois... certo? vou fazer aqui... algumas folhas... eu vou utilizar... esse extenso aqui... deixa eu pegar uma folha pequena... ver se eu acho aqui... vou fazer aqui ó... algumas folhas... com o pincel pituar mesmo... ó... vou dar batidinhas... nós vamos ter que retocar... isso aqui mais de uma vez... vou pegar o verde mais escuro... porque esse verde aqui... ele tá muito claro... pegar o verde oliva... tá gente? tô trocando pro verde oliva... que é pra ele ficar mais escuro... então ó... batidinhas... pra tinta entrar na trama... certo? pra ficar a... as folhinhas da laranja... né? vou fazer uma aqui em cima também... aqui... vou fazer uma aqui... vou fazer só uma... vou fazer só uma... vou fazer só uma... vou marcar essa aqui... porque agora... vou vir com o branco... fazer o cabinho aqui né... fazer o cabinho... com cuidado... aqui também... pode fazer esse cabinho aqui ó... que agora... vou vir com o rústico... e eu vou fazer... uma sombrinha... bem de levinho... aqui ó... estão vendo ó... bem de levinho... pega bem na pontinha do pincel... e vem... com o rústico ó... fazer... a barriguinha da laranja... tá vendo? bem de levinho ó... não faz muita força... pra dividir bem... a parte de cima... com a de baixo... ó... aqui ó... vamos tirar o excesso... que tinha muita tinta ainda... só ir passando o pincel... e limpando na... o tecido... pronto... quando secar mais aqui... a gente volta de novo... eu vou pegar... agora o branco... nós vamos clarear... um lado dessa folha... só um lado da folha... nós vamos clarear... posicionar lá... vamos pegar o branco... vou clarear o lado de baixo... certo? tiro o excesso do pincel... nós vamos iluminar o lado de baixo... e vamos deixar ela assim... mais divididinha... ó... vou vir aqui no lado de baixo... tá vendo? vou clarear mais esse lado... ok? e ela tem umas florzinhas... ó... vocês lembram que a gente... deu uma escurecida aqui ó... vou pegar mais verde... a gente deu uma escurecida aqui embaixo... lembra? sem medo... por que que a gente deu essa... sombreada aqui? porque ele tem umas florzinhas... nesse estêncil... eu vou usar essas florzinhas... para colocar ali... vamos usar elas... vou pegar um estêncil seco agora... e aí sim... eu vou vir com o branco... e vou usar essas florzinhas que tem aqui ó... bem aqui nela... vou vir com batidinhas... lembrando que a tinta tá molhada... se eu esfumaçar... a tinta não vai pegar... e vai também borrar o seu trabalho... tá? então tá aqui ó... não vou fazer todas... vou fazer só algumas... ó... vou intercalar elas aqui... vou intercalar e vou fazer umas... umas três aqui... nessa daqui de cima... a gente vai fazer sem vir... ó... sem deixar passar por cima... da outra que está embaixo... tá vendo? ó... sem deixar passar por cima... vou ter que esperar secar... para dar uma... uma clareada nela novamente... então enquanto vai secando aqui... a gente vai fazer aquela cerejinha... que tem ali no copo... ali em cima... enquanto seca... ela tem que ficar bem branquinha... deixa lá em secando... e a gente vai fazer... aquela cerejinha... que tá lá em cima... ó... enquanto continua secando aqui... vamos fazer aquela cerejinha lá em cima... vamos... então vamos lá né... nós vamos pegar o vermelho vivo... aí presta atenção aqui nessa parte... nós vamos preencher... eu tô usando o vermelho vivo... tá... onde eu vou deixar... o buraquinho do... do meu... como é que chama do... que eu vou pôr o galinho né... o cabinho da cereja... eu não vou pintar... então você vai deixar ele sem cor... e a gente vai passando aqui o vermelho vivo... certo? ó... então onde você vai deixar... tá vendo? onde eu vou deixar... eu não vou pintar... que é onde eu vou posicionar aí o meu... cabinho... tem um risco... dá pra ver perfeitamente... que esse tom aqui vermelho vivo... ele não cobre tudo né... ó... que depois a gente vai vir... com o vinho sombriano... fazendo alguns caminhos... então primeiro eu estou colocando... o vermelho vivo em tudo... e deixando só a região... onde eu não vou pintar... quer dizer... onde eu vou fazer a sombrinha do cabinho... tá dando aí pra vocês verem... deixa eu ver... ok... legal... depois que a gente preencheu essa parte... agora a gente vai vir... com o vinho... tá... a gente vai vir agora... com o vinho... eu vou até trocar meu pincel... eu vou pegar um pincel um pouco menor... que a região ela é pequena... então estou usando o zerinho... e a gente vai fazer o que? nós vamos preencher agora... esse lugar que ficou... que a gente deixou ele meio branquinho... vocês podem ver... que eu vou puxar ele até um pouquinho... para o lado aqui... ô senhor amado... da onde saiu esse verde... na minha mão aqui gente... tá bom? fazer aquele truquezinho lá... que eu ensinei... que borrou... que eu não sei nem da onde... saiu esse verde aqui... então ó... você vai vir com o vinho... na profundidade... e pode puxar um pouquinho... para o lado ó... não muito tá? ó... mesma coisa aqui... na profundidade... puxa um risquinho... bem levinho para o lado... o que faltar... a gente vem depois... e preenche com o vermelho vivo de novo... ó... essa região aqui... que ele tá... a gente tá pintando... onde vai ser... o meu caminho... acho que eu tô apoiando a mão... nessa pétala aqui... por isso que ele tá... pronto... agora que a gente já demarcou... essa região... agora a gente pode voltar... com o vermelho vivo... e vir separando aí... as extremidades... a gente volta lá... com o vermelho vivo... esse vermelho vivo... é um tom... que a gente vai precisar... retocar ele... mais de uma vez... calma que nós já vamos separar... essas cerejas aqui melhor... para você conseguir visualizar melhor ela... continuando com o vinho... a gente vai fazer uma sombra... então você tira o excesso da tinta... e a gente vem bem aqui... esses vinhos... tá vendo? ó... ó... vem puxando... a tinta para cima... ó... para a gente dividir... essa cereja... vem esfumaçando aqui... ó... tá vendo? a gente dividir... a gente dividir... essa cereja... então... vermelho vivo... vinho... e você vem esfumaçando... pode fazer um pouquinho aqui... do lado... assim ó... um risquinho... tá vendo? de leve ó... não muito... tá? cuidado com a posição das mãos... e bem nesse meio aqui... nessa divisão... a gente dá uma... escurecidinha... um pouquinho mais... ó... bem nesse meio... e agora... a gente vem... com o rosa bebê... a gente fazer aí... a nossa sombra... a nossa luz... aliás... na cereja... então... com o rosa bebê... agora... você vai vir aqui ó... fazendo uma luz nela... tá ó... a gente vai vir... com o rosa bebê... então... ó... que senão... a gente... lá... tem... ó... tem... mas... tem... tem... ó... tem... tem... Vem fazendo a luzinha, ó De acordo com o contorno da Do desenho Esse aqui quase não vai dar pra gente ver agora A gente vai poder ver melhor Quando ele estiver mais seco, né? Que aí você vem retocando Você vem voltando, né? Com essa luz aqui E a gente consegue ver melhor Agora nem adianta eu colocar muita tinta Porque A gente só vai conseguir ver o efeito Quando ele secar mais Aqui a gente volta com a luz novamente Divide aqui, ó Lembrando que só vai ser possível A gente ver o efeito dela Quando ela secar Porque a gente vai aumentar essa luz Aí a gente consegue ver a profundidade Na cereja Ok? Eu coloco bem pouquinho a tinta Na ponta do pincel Venho depositando, ó Em cima E aqui embaixo Depois aqui Pra fazer o cabinho Da cerejinha Eu vou pegar um tom verde Vou pegar aqui O verde folha E o branco E o branco E com a tinta Dos dois lados Do pincel Vou mostrar pra vocês Tô pegando o verde folha E o branco Ó Com a tinta Dos dois lados Do pincel Você vai pegar De um lado Tá vendo? Vira o pincel E pega do outro Desse jeitinho aqui, ó A gente vai fazer o que? Você vai depositar a tinta E vai puxar Pega um pouquinho mais E vem de novo E vem de novo Depois você vem Mesclando aqui, ó E agora nós vamos fazer Um quadradinho Só na ponta Então com o pincel Bem pequenininho Vou pegar o zero Pincelzinho chato Vou pegar só o verde Agora Nós vamos fechar Com um quadradinho Assim, ó Tá vendo? Faz tipo um triângulozinho Bem na ponta Bem na ponta Você pode fazer também Com a cor ao contrário Com o rústico Com o branco Você pode fazer esse mesmo trabalho Só que com o rústico e o branco Tá? Eu quis fazer com o verde Que é pra ele aparecer mais E vamos terminar aqui Essa laranja Que ela já deu uma secadinha Então vamos terminar aqui Essa laranjinha E essa florzinha Vamos deixar a flor bem branquinha Posicionar o estêncil Com batidinhas Depois, se houver necessidade Você volta de novo Preenche ela Ela tem que ficar bem Bem branquinha Vamos achar a posição assim Depois, aqui em cima Lembrando Não vamos deixar passar por cima Da que tá embaixo Né? Porque eu já tenho uma aqui Não vamos deixar passar por cima dela E agora Só com o branco Nós vamos intensificar um pouco Aquela luz Então você vem aqui Com batidinhas, ó Aí Aumentar um pouquinho mais o brilho, né? Vamos pegar aí um amarelo mais forte Fazer uma Fazer uma O miolinho das As folhinhas aqui Só se vira aqui, ó Pronto Fez o miolinho dela Pode deixar ela sobrando Ou não E vamos terminar, né? Pra gente concluir Vou pegar agora um pincel maior E eu vou fazer Esse azulejo aqui No trabalho Volta dela Volta dela Toda Vou pegar o rústico mesmo Vou pegar um pincel bem grande Vou tirar todo o excesso da tinta E agora a gente vai fazer Esse azulejo aqui Então, gente Tem esse extenso novo Que é o lançamento da Opa Que é um extenso de azulejo Eu vou utilizar ele Em volta aqui da jarra Então eu vou pegar o rústico Vou tirar bem o excesso da tinta E vou vir passando aqui Em volta de todo esse trabalho Como se fosse mesmo um azulejo aqui de fundo, né? Segura bem Estou com o pincel grande Pra facilitar O meu posicionamento Colocar ele pra cá Ele tem continuação É só você encaixar direitinho A gente consegue posicionar ele Até o final Fazer aqui o lado de dentro Muito cuidado Pra não pegar na jarra E a gente vai fazer isso Em toda Parte de trás, né? Da jarra Vou fazer o cantinho aqui Dá pra vocês verem um pedaço Mas o processo é o mesmo Prontinho Vai ficar assim Você pode encaixar aqui Pegar esse rústico um pouco mais Mais forte, né? Com mais tinta Pode fazer aqui também, ó Não tem problema Não tem problema Que ele vai ficar Essa parte aqui Mais escura Acho que vai ficar Até mais interessante Tá vendo? Que aí o tom escuro Vai ficar claro Aqui é um Um truquezinho aqui Que acontece Então é legal você fazer Porque assim ele fica Tudo preenchido Pegar um pincelzinho menor Vai entrar Vai entrar aqui dentro Ó Com muito cuidado Se borrar Se borrar Vocês já sabem o que fazer É só pegar lá o O pincelzinho Úmido Vir e passar Só pegar o pincelzinho Úmido Que ele dê uma borradinha Porque estêncil A gente tenta, né? Mas tem hora que Que é meio que imprevisível Não dá Mas sempre acaba dando uma borradinha Por mais cuidado que a gente tenha Tem hora que Que não dá E aí olha que legal Ele vai ficar Mais clarinho Onde estava o escuro E mesmo que ele borrou Ele dê uma borradinha Vocês pegam um paninho Pegam um pincel limpo Úmido E é só passar aqui, ó Que ele vai sair Pode esfregar Sem medo que ele saia Você passa o paninho seco, ó Tá vendo, ó? E sai Porque a tinta já está seca Nessa região já está Vamos dizer assim Protegida É gratada Então ele não Você não vai perder O seu trabalho É maravilhoso Quando isso acontece Porque aí dá pra gente Mostrar como conserta Mas lembrando Que eu estou fazendo isso Porque toda essa minha pintura Aqui, ó Ela já está completamente seca Tá? Se a pintura Tivesse úmida Não tivesse seca Linda Aí você ia ter que Refazer Todo esse local Aqui Tem coisas No artesanato Que Às vezes Infelizmente É inevitável A gente não consegue Fazer Mas dá pra Tá, meus amores Nós terminamos Nosso trabalhinho Espero que vocês tenham gostado Desse projeto Vou filmar ele aqui de frente Agora pra vocês Já quero agradecer Por vocês terem escolhido Esse projeto Pra compra Fico muito feliz Muito obrigado Pela escolha Muito obrigado Por confiar No meu trabalho E eu vou fazer aqui Mais uma coisa Que eu decidi fazer Agora de última hora Que eu acho que vai ficar bonito Que eu vou fazer Vou passar aqui Uma tinta dimensional Acho que vai ficar legal, né? Turminha Olha que legal Decidi passar aqui Uma tinta dimensional Que eu acho que vai ficar Bem legal Assim a toalha Ficar mais definida Eu acho que vai ficar Bem interessante Ó Só se passar devagarzinho Com cuidado Tá vendo, ó? Olha que legal E eu vou fazer isso Em volta Dessa toalha toda Não precisa Não precisa passar Por cima Das partes Que tem sombra, né? Com sombra ali A gente não precisa passar Porque senão Você vai perder o efeito, né? Daquela sombra Então não precisa passar Essa tinta dimensional É opcional, tá? Você passa se você quiser Espera aí um prazo De 72 horas Para a secagem dela Para poder lavar Sempre deixa Para fazer por último Porque senão vai borrar Tudo que você fez Ó Eu acho que vai ficar legal Viu? Então, ó Só fazer os contornos Com cuidado Não precisa de pressa Faz sempre as partes De dentro Para você conseguir ter movimento Na peça Você vai vindo Da sua esquerda Para a direita Preenchendo Porque assim você consegue Ter movimento Se não você vai voltar lá Você vai pôr a mão Corre o risco De você Borrar Todo o seu trabalho Desculpa a minha tremedeira Mas eu tremo mesmo Felizmente Vocês lembra que eu falei Para vocês No começo do vídeo A gente tem a opção Se você quiser Colocar o dourado aqui Essa dimensional aqui Pode pôr aqui Se você quiser Em vez de deixar Só o risco Você pode vir Com o dimensional Ó Colocar ele aqui também Desculpa a minha tremedeira Gente Mas eu tremo Assim mesmo Tá Infelizmente É um Problema de família Aí Não tenho muito O que fazer não Então ó Eu fiz as duas opções No começo do vídeo Eu falei para vocês Olha Eu vou dar a opção Sem dimensional Para vocês verem Como fica E escolher Como vai querer Agora nós estamos aqui Terminando ela Então infelizmente O meu fica meio tortinho Porque Eu tremo demais Mas ó Só apertar Não fazer muita força Apertar devagar Para você controlar Para você controlar A quantidade De Tinta Que você quer que saia Tá vindo uma arteira aí Tomara que ele não suba Aqui em cima Eu tenho um companheirinho Aqui O nomezinho dele É Tigrão Ele fica atrás de mim A casa O dia inteiro Quando eu estou em casa Já sentou lá No cantinho Se der Eu mostro ele Para vocês Meu xodó Esse aqui é meu xodó Se alguém fizer Alguma coisa Para ele Ai 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 Viu Mexeu com a cobra Ó Só vim devagarzinho Tá vendo Sem segredo Deixa lá no sol secando Ah turminha Eu espero que vocês gostem Espero que eu tenha conseguido Passar para vocês Tudo certinho Volte sempre De vez em quando Eu vou por alguma promoção Tem meu canal do Youtube Também Que você pode estar me seguindo lá Que sempre eu estou postando Algum vídeo A retribuição Do carinho De vocês A confiança De vocês Nem demora muito Eu estou terminando Já Tchau 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 E Tchau Prontinho. Coloquei uma tinta dimensional aqui e ela ficou bem legal. Eu gostei. Gostei mesmo. Vou deixar ela secando lá agora. Então é isso. Terminamos o nosso trabalhinho, nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que façam bastante proveito dessa aulinha. Continuem aí me seguindo. Vou trazer novidade para vocês. Para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. E mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela escolha. Tenham um ótimo dia. E muita felicidade para vocês. Obrigada.